Excelentíssimo senhor presidente dessa casa e dessa sessão, deputado Rodrigo Maia, autor desse requerimento, deputado Rodrigo Garcia, deputado Heráclito Fortes, prefeito de Salvador, presidente do Democratas, ACM Neto, governador Geraldo Alckmin, do meu estado, senador ACM Júnior e Luiz Eduardo Magalhães, filho, as pessoas de quem gostaria de cumprimentar todos os presentes. Eu, por suposto, não tive a honra e a oportunidade de conviver com Luiz Eduardo Magalhães. No entanto, nada é melhor, em geral, do que, quando não se pode conhecer pessoalmente alguém, conhecer o seu legado, pelo testemunho dos seus pares e dos seus amigos. E feliz, apesar de tudo, é você, Luiz Eduardo e seus irmãos, porque, embora prescindem da presença, do afeto de seu pai, tem a honra de poder ouvir tantos discursos, absolutamente isentos de demagogia e coroados de sinceridade a respeito do seu pai. Oxalá, um dia, meus filhos possam também ouvir palavras tão generosas, mas, ao mesmo tempo, tão sinceras. E Deus abençoe que as vidas de cada um de nós possam ser, na medida de nossas oportunidades e possibilidades, frutíferas como foi a do seu pai. O que me chama a atenção, nessa manhã, eu que não o conheci, é o símbolo que ele representou e representa o Brasil. O símbolo de um dos maiores valores para a convivência social e, portanto, para a política. O princípio da concórdia política. Concórdia significa a capacidade que o ser humano tem, de, apesar da sua liberdade, apesar da sua diversidade, ser capaz de colocar o coração no mesmo lugar. Concórdia é ter dois ou mais corações alinhados, conectados em um mesmo ponto. E a concórdia política é, sem dúvida, um dos maiores valores. Ele inspira, proporciona e consolida a convivência social. A figura de Luiz Eduardo Magalhães me evoca uma outra. Do grande estadista espanhol, primeiro presidente do governo espanhol na transição democrática, Adolfo Soares. É dele, provavelmente, um dos discursos mais primorosos que o mundo já viu sobre a concórdia política. Soares também era conhecido pela capacidade de aglutinar a todos, os grandes amigos e também os profundos adversários. Um belíssimo obituário sobre ele, na The Economist, diz que ele era capaz de fazer com que, mesmo os seus maiores adversários, reconhecessem nele um amigo, mesmo os seus maiores adversários perceberem que podiam confiar em sua palavra, podiam dialogar com ele e que podiam construir consenso. Assim, também, sem dúvida, mostram os testemunhos acerca do deputado Luiz Eduardo Magalhães. O Adolfo Soares também dizia que a concórdia política é capaz de fazer crescer, de fazer florescer as menores coisas, da mesma maneira que a discórdia na política e na vida é capaz de destruir as maiores coisas. Sem dúvida, isso é fundamental nesse momento do Brasil. Nós temos visto, infelizmente, o quanto a discórdia política e a discórdia social são capazes de ofender a convivência entre as pessoas. O Brasil, que deita as suas raízes na sua Bahia, Luiz Eduardo Magalhães Filho, é um país que nasceu do consenso, é um país que nasceu de grandes dificuldades. O anacronismo dos tempos atuais faz injustamente perceber que o povoamento do Brasil teria sido coisa fácil. Ignoramos, no entanto, que o Brasil foi fruto de uma grande transferência. Não havia bois, não havia cavalos, não havia pedras para construção, pouco havia no Brasil para a planta inicial da belíssima Salvador. O Brasil, inicialmente, foi trazido de caravelas. A frenéticos 10 quilômetros por hora, quando tudo ia muito bem. Assim foi construída Salvador, que teve a sua planta desenhada ainda em Lisboa. Mais do que isso, o Brasil foi construído a partir de um grande consenso social, de uma grande oportunidade de concórdia social, do encontro das raças, dos povos, das nações, como já era, de alguma maneira, Portugal. Tanto é assim que o príncipe dos historiadores brasileiros, Van Hargen, diz que não há um baiano, uma boa família baiana, que não tenha algo de suas raízes no velho caramulo. O Brasil que nasce assim, de tamanha concórdia, de tamanho amor, apesar das naturais dificuldades da vida civilizada, vive hoje uma desfiguração em que brasileiros cada vez mais se colocam contra brasileiros. E por isso a necessidade de que hoje a concórdia política de que Luiz Eduardo Magalhães é, foi e é um símbolo, ressuscite no coração de cada um de nós e no coração dos brasileiros. O Brasil carece hoje de lideranças que sejam capazes de evocar esse fundamental valor da ordem democrática, da ordem social. Esse valor que, sem dúvida, consolida os pilares e as paredes da nossa convivência. E nisso, presidente Rodrigo Maia e prefeito Assemi Neto, eu quero dizer que pela convivência que tive e tenho tido, sobretudo com o presidente Rodrigo Maia, Vossa Excelência, sem dúvida, é um herdeiro na nossa geração dessa capacidade de convivência, nessa capacidade de unir a todos, especialmente os diferentes. Parabenizo, Vossas Excelências, por essa sessão, mas sobretudo pelo exemplo que tem dado da capacidade de aglutinação e de diálogo com todos, pois esse é o verdadeiro Brasil. Esse é o Brasil que, com raízes na Bahia, deu fruto e tem dado fruto num território de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, em que nenhum cidadão se sente menos brasileiro, quer seja no seu sul, no seu norte, no seu sudeste, no seu centro-oeste ou no seu nordeste. Um país gigante pela natureza, mas construído especialmente pela capacidade de homens e de mulheres que emprestaram sua vida, seu coração e seus mais nobres ideais à construção dessa nação. Homens como Luiz Eduardo Magalhães, que povoam e honram a nossa história, sim, e que, sem dúvida, hão de inspirar cada um de nós e também as gerações que hão de vir. O farisaísmo do moralismo que se ocupa o Brasil nesse tempo deve ser substituído pela altivez dos grandes estadistas, como foi Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigado, presidente. Você quer falar?